Oi galera! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui ó, mais um vídeo aqui no canal Lara e Família. Pode começar Larinha. E hoje a gente vai começar esse jogo, que é um jogo assim ó, onde a gente corre pra cor que está aparecendo. Vai Larinha, verde. Muito bem. Assim que trocar a cor, você tem que ir pra cor que tá indicando. O que que acontece? Essa cidade, ela tá toda em preto e branco, você tá vendo Lara? Então a gente tem que deixar ela bem coloridona. E aí a gente faz isso como? Fazendo isso que a Larinha tá fazendo, que é andando nas cores corretas. O que que eu faço? Não sei. Next level. Aqui, up. Pronto. Agora a gente já tá no nível 2. Mas, é a sua vez ou é a minha vez, Lara? Tudo bem, a Lara já começou. Ah! Muito bem. Lilás. Continua no lilás. Não, 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 no lilás. Mamãe! E, verdinho, verdinho, verdinho. Eles estão, o que que eles estão fazendo? Mamãe! Eles estão se camuflando. Por que que eles estão se camuflando? Olha! É a polícia? Não! O que que é isso? Você sabe? A gente ainda não... Hã? Você sabe o que é isso? Não. Não? O que que é isso, pessoal? Vocês sabem? Ó, next level agora, Lara. Mamãe, a gente nem vai colorir. Não, filha, ele colore sozinho, tá? Vai lá, minha vez agora. Ah, eu acho isso muito difícil. Nossa, tá parecendo umas coisas diferentes aqui, Larinha. Camuflei todo mundo. Uau! Ai, 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 pulei. Ui, 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 ui. Que que é isso? Tem uns tiros aqui em mim. Que, 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 ai, ai, me cortaram. Sua mãe bem doida, né? Nossa, que difícil. Mas você viu como ficou difícil? Uhum. Você achou? Não. Ou só eu acho? Eu gostei. É porque eu sou velha? Uhum. Lara, Lara. Vai lá, Larinha. Então vamos ver como que a Lara se sai agora. Uau! Ai, 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 ai. Ah, deixa ela terminar que eu vou perguntar pra ela de novo. Se é difícil ou se é fácil. Hã? É, ela saiu bem nesse. Muito bom. Difícil ou fácil? Fácil um pouco. Lara! Fácil um pouco. Você só morreu com alguns, né? Eu mais uma vez. Vai ver você mais uma vez. Porque você fez duas. Eu tô podendo com essa minha filha, viu? Tá vendo, né, pessoal? Quando é pra gente dividir o jogo, ela faz tudo sozinha. Ah, agora você saiu bem, hein? Muito bom. Uau! Nossa! Que exército gigante! Eita, menina esperta! Por que que dividiu o povo? Não sei, eu tinha colocado aqui. É. Mataram isso. Larinha! Toca aqui. Você foi muito bem. Só no finalzinho foi. That's my time! Eu acho que no final eu vou deixar a Larinha jogar sozinha, porque eu sou péssima pra isso. Socorro, socorro! Socorro! Ai, gente, que difícil! Ah, sai daí! Nossa, que complicado isso. Eu não sei jogar isso, não. Ai! E aí, o que você achou da sua mamãe? Não tá bem nada. Eu não jogo bem? Não. Vamos ver você agora. Vamos ver se você sai melhor que eu. Ah, quase, ó. Uh! Uh! Tá errado, tá errado. Tá errado. Não saem daqui, seus bobos. Nossa, apareceu um martelo agora. Uh-ohs. Uh-ohs. Tchuki-tchuki. Mais uma, não. Não, você perdeu, gente. Agora é o papai. Papai que vai jogar. Papai, você tem que ir na cor que ele tá mostrando. Verde, 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 verde. Isso. Continuando. Verde, 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 verde. Verde lá, papai. Pronto, papai. Agora eu entendi. Gente, eu acredito que não tem verde aí. Mas aí você vai na cor que ele tá mostrando, não é essa? Ah, tá bom. Entendeu? Camuflai eles, isso. Agora eu entendi. É a corrida das cores. Agora eu entendi. Agora você entendeu. Ai! É isso. Vamos deixar o papai mais uma vez? Sim ou não? Sim ou não? Eu não tinha sabido. Mas eu nem tô vendo. Agora o papai vai de novo. Você acha que seu papai vai ser bom ou ruim nesse jogo? Não sei. Não sabe? Pelo que você conhece, seu pai? Você acha que ele vai se dar bem ou não? Uhum. Vai? Bem. Porque o seu papai é esperto, né? Ele até um dia fez o jogo da minhoquinha no meu telefone e ele ficou maior do que uma rainha. Eu acho que nesse aqui ele também vai ficar maior do que um rei. Nossa! O seu papai ficou, chegou gigantesco. Agora é sua vez, Larinha. Arrasa, faz melhor do que o papai, ok? Vamos ver se ela vai fazer melhor do que o papai. Olha, papai, eu acho que você perdeu. Nossa, que martelo gigante. Que que é isso? Cada hora aparece um martelo maior do que o outro. Lara! Giovanni, já era você, viu? Larinha passou a perna no papai e chegou gigantesca! Agora, deixa eu ver quanto que ela fez. Peraí, peraí, peraí. Nossa, ela nem deixou eu ver. Verdade, não, hein? Ah, eu sou muito boa nisso. Quero ver. Ai, meu Deus! Por que eu nunca posso ver? Porque não dá pra ver se você tem que sair na câmera pra ser bonita, olhar pra sorrir, ter um sorriso que eu só quero que a minha mãe é muito ruim, mano. Eu sou muito ruim, gente. Ah, vai ter um montão. Ai, aqui. Nossa, gente. Ai, onde que é? Nossa, ela acabou de perder um monte, Lara. Perdi. Ah, não pode, gente. É mesmo? Eu tinha ido tão bem. É a mesma papai de novo. Seguinte, pessoal, eu vou comandar agora, aqui na câmera, porque a Larinha tá querendo ver o pai dela jogar. E aí, Lara, vai contando pro pessoal como que tá indo. Tá indo bem. O papi tá indo muito bem. É? Sim. Melhor do que eu? Nunca, né? A mamãe é melhor que todo mundo. Certo, Lara? Uau, o papai foi tão bom. Ele tava indo pra aquele lado que tava fechando, mas daí foi pro outro. Ele foi muito bem? Sim. Quantos pontos ele fez? Tcham, 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 tcham. Duzentos e cinquenta e caracol. Nossa. Ele já sabe que eu vou ganhar tudo agora. O seu pai tá dizendo que ele vai ganhar tudo agora, Lara. É isso mesmo? Aham. Ela tá tão concentrada. Vamos dormir agora? Vamos dormir agora, Lara? É, a gente sabe o que vai fazer. Ela tá tão concentrada, tão concentrada, que ela vai dizer aham pra qualquer coisa. Posso dar um beijão, mãe? Sim. Ah, dá beijinho. Posso deixar o Yann dormir comigo? Não. Comigo. That's my timing. Quantos? Você fez... Você fez... Tch, 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 tch. Cento e sessenta pontos. Agora eu vou ganhar de você e do seu pai, hein? Presta atenção. Presta atenção o quê? Presta atenção que eu vou ganhar de você e do seu pai. Por que que ele muda tão em cima da hora? Pra que você não tem como... De nada. Nossa, fez bastante agora, hein? Ah, eu arraso o pessoal. Uhul. Então eu ganhei. Tcharam! Vamos ver se eu vou ganhar do papai. Quantos pontos eu farei? Quantos você fez, Gil? Não lembro. Trezentos e sessenta e seis. Ah, você ganhou. Você fez uma boquinha. Não, seiscentos e dez. Não, esse é porque vai multiplicando. E por isso você não fez nada. Como assim não fez nada, gente? Nossa, gente, ele fica mostrando pra poder fazer o claim. Claim significa pedir. Você não pediu ainda. Ah, tá. Você tem que saber quando você entra e ele conta, entendeu? Uhum. Mas ele não mostra. Ok. Leva, né? Bom, mais uma vez o seu papai. E depois eu e pronto. Papai está indo muito bem até o momento. Está pegando os homenzinhos. Perdeu. Perdeu, Larinha. Perdeu. Perdeu, foi pro canto errado. Não tá mais sabendo que cor é a que cor. Agora passou por um... Conseguiu se danar ali nos... No. Nos obstáculos. No. Aí ele chegou ali no helicóptero com muitos homenzinhos. E fez o claim dele. E fez só 200, 340 pontos. 200 e 40. O máximo. 200 e 40. É aqui mesmo. Vai bom demais. É meio contato, não tô pegando. Ele croca bem na hora. Pula, pula, pula. Sobe no negócio. Mamãe. É. Tô te falando um negócio que é... No meio, no meio, no meio. Para. Não, eu só vou falar só pro meu. Desculpa, amor. E aí? Você acha que a gente deixou essa cidade colorida ou não? A ajuda do seu papito. Mas nem tá colorida. Não? Não tá colorida. A gente já fez bastante coisa. Mas é porque a gente precisa ir lá, mamãe. Precisa ir onde? Primeiro... No primeiro que eu fiz, eu precisava ir lá. Mas você não me entendia. Ah, tá. Vamos ver. Mais uma vez a mamãe. Ok? Ups. Pra tentar... Deixar essa cidade colorida. Vamos nos camuflar aqui. O que você achou? Bastante, hein? Uhum. Toca aqui. E é só... Ai! Ai, meu Deus. Perdi uns homenzinhos. Oh-ohs. E é isso. Pessoal, se vocês souberem como faz pra gente deixar a cidade colorida, escrevam aí nos comentários, por favor. Não é, Larinha? Porque eu não sei. Vai lá, Lara. Mais uma vez. É a última. Daí eu não sei mais. Daí não sabe mais? Você gostou desse jogo, Lara? Uhum. Muito ou pouco? Ai, ai, ai. Gostou muito ou gostou pouco? Gostei muito. De todos os joguinhos que a gente já jogou, qual foi o que você mais gostou? Esse. Esse e o pessoal? E aí, pessoal? Coloca aí nos comentários qual dos jogos vocês mais gostaram. Mamãe, porque eu ainda tô aqui. Não sei. Travou tudo, né? Não sei, não. Olha lá, parece que os caras tão fantasminha. Não entendi, não. Você deve ter que fazer alguma coisa daí. Deve ter travado. Que estranho isso, gente. Por que será que travou? Uau. Mistério. Quase que você não tava isso. Ô, vai quebrar meu iPhone. Gente, travou o negócio. Não vai de jeito nenhum. Que doido. Não sei, Lara. Mamãe. Ok. Não é, gente. Espera, primeiro deixa assim. Não é, não. Alguém aí sabe o que é pra fazer? Será que é pra balançar? Mamãe. Oi. Você... Você sabe o que é pra fazer? Não. Então nem eu. Então a gente termina o vídeo. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.